Oi, queridos alunos, vamos a mais uma questão da prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, FGV 2014, Técnico de Atividades Judiciárias, Raciocínio Lógico-Matemático, Questão número 3, veja o enunciado da questão 3, olha, FGV, Técnico de Atividades Judiciárias sem especialidades, TJ Rio de Janeiro, em agosto de determinado ano, para cada dois processos pendentes de julgamento na Câmara X, havia 3 processos pendentes de julgamento na Câmara Y. Em setembro do mesmo ano, o número de processos pendentes de julgamento na Câmara X aumentou 20%, e o número de processos pendentes de julgamento na Câmara Y diminuiu 20%, ambos em relação aos respectivos números de agosto. E aí vem as alternativas, eu quero comparar em relação ao que aconteceu em setembro, né? Quero comparar o que aconteceu em setembro. Aí você tem aí essas alternativas, em setembro como ficou a situação. Vamos à solução. 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 Eu tenho a Câmara X e a Câmara Y. Então, eu vou colocar aqui, ó. Câmara X e a Câmara Y. Câmara Y. Primeiro, vamos pensar em agosto. Qual era a situação em agosto? Ele disse, em agosto, em agosto de determinado ano, para cada dois processos pendentes, para cada dois processos pendentes de julgamento na Câmara X, havia três processos pendentes na Câmara Y. Isso quer dizer o seguinte. Em agosto, em agosto, para cada dois processos pendentes na Câmara X, havia três processos pendentes na Câmara Y. Vamos pensar o seguinte. Suponha que na Câmara X, em agosto, nós tínhamos duas unidades. Então, na Câmara Y, vamos ter três unidades. Para cada dois na Câmara X, havia três na Câmara Y. Essa é a situação em agosto. Vamos ver o que aconteceu em setembro. Vamos lá? Então, vamos partir agora para setembro. Ele diz assim, ó. Em setembro do mesmo ano, o número de processos pendentes de julgamento na Câmara X aumentou 20%. Na Câmara X aumentou 20%. E o número de processos expensos pendentes na Câmara Y, diminuiu, diminuiu, diminuiu 20%. Ambos em relação aos respectivos números de agosto. Então, na Câmara X aumentou 20%. Quer dizer, aqui teve mais 20%. E na Câmara Y aumentou 20%. Então, passou a ser quanto? Bem, nesse caso, se tinha 2U, 2 unidades, com mais 20%, passou a ser 2 vezes 1,20U, que passou a ser 2,4 unidades. E na Y? Na Y diminuiu 20%, ficou 80%. Vezes 80%. 80% é 80%, que é 0,8 unidades. 3 vezes 0,8 dá 2,4 unidades. Quer dizer, a quantidade na Câmara X passou a ser igual à quantidade na Câmara Y. As quantidades ficaram iguais. Quer dizer, na Câmara X passou a ter a mesma quantidade que na Câmara Y. Na Câmara X passou a ter a mesma quantidade que na Câmara Y. Logo, qual é a alternativa correta? Vamos ler. A letra A diz assim, para cada processo pendente de julgamento na Câmara X, estou falando de setembro, né? Houve um processo pendente de julgamento na Câmara Y. Exato, exato. Se a quantidade é a mesma, em setembro, para cada processo na Câmara X, há um processo na Câmara Y, pois as quantidades são iguais. Logo, a alternativa correta a gente encontra na letra A, letra A, letra A. Logo, a questão número 3, a alternativa correta seria a alternativa da letra A, letra A. Essa foi a questão número 3 do TJ Rio de Janeiro. TJ Rio de Janeiro. Espero que você tenha acompanhado. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e inscreva-se aqui no canal para receber informações sobre novas videoaulas. Uma boa sorte e felicidades e até a próxima questão. Obrigado e até lá. Obrigado e até a próxima.